William da mídia, né vida? O moral de Andaraíba aí Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caiu nos seus dovos Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caiu nos seus dovos Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Faz amor E se você quiser Vida Vida Que cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente é sério Se não levar a gente é sério Alguém vai levar Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Alô E por mais que eu queira Você não tem meio termo Você não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Na na sério Eu espero E não se arrependa E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Porra ou porra nenhuma Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Me apegar E não falar E não falar Mas eu te amo Pra ninguém Até aí Tudo bem Aí eu te encontrei O beijo foi bom Me arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez Comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Isso Isso Esse é um toque e dez Pra tocar o seu coração Na máxima das máximas Na máxima da fábrica Aí eu te encontrei O beijo foi bom Me arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez Comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Ela entrou tão linda, com perfume cheiroso Quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone, acessou o QR code, escolheu a bebê Abriu o sorriso e disse, é hoje Chega um garçom com os balões de corações Escrito o amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito Um na boca do outro, na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Então me tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas Chega um garçom com os balões de corações Escrito o amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito Um na boca do outro, na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas Na boca do outro, na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegava e veja Fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue e hoje toca você de jaqueta Santa cidade toda a madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Cansado de abrir botão de roupa e descer E clé de calça jeans ator Sigo a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala massa E nenhuma pra mim E nenhuma pra me acalmar E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu só quero uma trança que fique Eu quero amar mais sem limite É mais uma É mais uma É mais uma da fábrica de sentimentos Essa pra tocar no seu coração E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que fique Eu só quero uma trança que fique Eu quero amar mais sem limite Se está mais uma na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou Põe na balança E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor Pra que brigar amor Você me sentiu aqui Você me libertou por favor Fique Quem foi que te enganou com essas fanfic Com você eu tive meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça nos céus, pés no chão Quando te vejo, sinto no peito Tua intenção Tô dependendo dos meus fazendo acontecer Eu acredito em Deus, esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos esses meses Eu comi a planta, virou sabe Ela no rascota, pago Quantas histórias no carro Não sabe viver Você me libertou por favor Fique Quem foi que te enganou com essas fanfic Com você eu tive meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou por favor Fique Quem foi que te enganou com essas fanfic Com você eu tive meu valor Com você eu tive meu valor Com você eu senti o melhor sabor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Você me libertou Você me libertou Quem vê copo cheio não vê coração A gente acabou mas a saudade não Além de tá só tô bebendo que só E o peso do fim foi ficando mais leve Quem tava sumida agora aparece Quem sofre por os pés que sofre pior E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu amor Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Suceira, chuveira, vizalã Tamo junto, irmão Que bacana, bebê Vai tomar cachaça e beijar na boca Capaz dos sentimentos E o tempo não perdoa Que é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu amor Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Eita, tu brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Cadê a foto de vocês com legenda e tensão? Cadê o nome dele na sua fila do lado do coração? Cadê a foto de vocês com legenda e tensão? Cadê o nome dele na sua fila do lado do coração? Cê diz Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Cê estava fã Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí O barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Achei que adora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí O barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me disse como vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Cê sabe bem que eu tô sempre Achei que adora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escute aí O barulho do foguete Achei que adora pra sempre Achei que adora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que agora pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Comidação, pra soneca, regia, paredão, manda abração pra todos os paredões que trocam a pressão mundial na máxima Isso é mais uma da fábrica pra tocar no coração E o Silto M10 falando de alguém Foi tão depressa que você chegou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bica de quero O que eu tô sentindo não é, Michel Ei amor, tá tudo tão diferente aqui desde o dia em que você chegou Negócia, marreta e pirada, não troco por nada Tô apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça, não solto por nada Só quero te amar Negócia, marreta e pirada, não troco por nada Sou apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça, não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bica de quero O que eu tô sentindo não é, Michel É amor Tá tudo tão diferente aqui desde o dia em que você chegou Negócia, marreta e pirada, não troco por nada Sou apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça, não solto por nada Só quero te amar Negócia, marreta e pirada, não troco por nada Sou apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça, não solto por nada Só quero te amar Não sou apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça, não solto por nada Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tô voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tô voz falando Quando a tua morte que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tô voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me enxergar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tô voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me enxergar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tô voz falando Quando a tua morte que eu tô chegando Eu tô rezando pra tu me enxergar Em nome da clínica meu dia Siga lá o perna do prazeres Lojas, fique bem lá Loja, que tanto, cheia Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sessão inteira feia Você só precisa de uma noite e mal dormida Barca com outro, barzinho, nascejo, motel no domingo Mas não aguento um déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não há de mentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Barca com outro, barzinho, nascejo, motel no domingo Mas não aguento um déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não há de mentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí 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 Come for me Hope you ready for a demon I got eyes in the back of my head I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crap from seeing to believing Got a tasteful blood in my tongue He's bleeding from the words I spit So sharp so freezing So cold the whole frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal em Don't believe in fake don't believe in ceilings I just need a taste and my mind starts peeling I don't pace myself I grind on kneeling Got lustful change I just love the feeling No And I ain't gonna give up Got too little time I'ma live up Head down push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb And I ain't gonna give up Got too little time I'ma live up Head down push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb Cause I'ma live life for the fight yeah I'm here to get it I got drive got sight always have a vision I go by a night I be in my feelings I'ma be fine need time and I'll soon be winning I live life for the fight yeah I'm here to get it I got drive got sight always have a vision I go by a night I be in my feelings I'ma be fine need time and I'll soon be winning I can feel the blood creeping up from the heathens Got will got fight got pride got reason If they wanna go eat then you know I'm gon' feed em If you coming for me hope you ready for a demon I can feel the blood creeping up from the heathens Got will got fight got pride got reason If they wanna go eat then you know I'm gon' feed em If you coming for me I'm gon' ready for a demon If you coming for me I'm gon' ready for a demon Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Jeová Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Jeová Então deixa Miriam dançar Então deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixa Miriam dançar Deixa Miriam dançar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar A presença do Senhor Jeová Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Jeová Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Na presença do Senhor Jeová Subir o monte para buscar 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 E sai de Jeová